Headshot Ora muito bem-vendo a hoje meus amigos, daqui fala o Shinaka e hoje vamos falar sobre madeira Madeira, pois é, bom, para fazer quase todo o tipo de construções vocês precisam de madeira O problema é que às vezes o transporte da madeira é um bocadinho chato, porque como vocês sabem nós só podemos pegar dois troncos de cada vez E imaginem que vocês estão a fazer uma construção ali em baixo e as árvores já estão um bocadinho afastadas E quanto mais cortarem mais elas ficam afastadas da vossa construção, imaginem que a construção está a ver a mar Então nós temos aqui este projeto que se chama Log Holder, que é basicamente um storage, uma cena que guarda madeira Ok, vamos então ver Eu já tenho a construção quase feita, vocês se quisessem fazer uma nova bastava carregar e pôr Ela precisa então, ela precisa de apenas 20 sticks que facilmente vocês adquirem E já estamos na parte final Ok, aqui está ele criado, qual é a função então? Opa, temos ali um canibal A função é colocar simplesmente a madeira aqui Estão a ver? Vocês estão aqui, tal, 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 partem uma árvore, partem duas, partem três Eu não sei qual é a capacidade disto, vão metendo aqui Assim que isto estiver cheio, pegam então e vão para ali Eu penso que, pelo menos para mim, acaba por ser uma forma mais organizada de estar a transportar a madeira Em vez de abatemos o mar, vamos lá, abatemos o mar, vamos lá, abatemos Assim não, abatemos aqui, vamos colocando Quando isto enche, a gente leva Ou então, isto também pode ter uma outra função Podem vocês então pensar isso, que é ter sempre aqui madeira guardada para uma construção que vocês queiram fazer Ok? Então é isso aí, fica então a noção de, para que serve, né? Aqui esta construção Um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo episódio Até mais